Fala galera, eu tô aqui e eu vou indo na lenda junto com o meu pai aqui, ele tá aqui. Fala galera, eu sou a Thaís, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu estou levando o meu filho em uma lenda, certo Thaís? Isso mesmo, estamos indo de dia em uma lenda e a gente vai lá levar ele e vamos tá levando um negócio, né Thaís? Isso mesmo, ele pedia muito pra ir em uma lenda, até vocês um dia falaram na live, que ele sempre tá aparecendo lá nas lives no Instagram e vocês falaram, leva um dia ele em uma lenda. Então hoje a gente está indo em um local e vamos levar ele. E eu já vi os seus comentários falando isso. Pessoal, a gente tá levando ele de dia, de noite a gente não vai levar, a gente tá levando ele de dia e a gente tá indo numa casa que é muito assombrada, né Thaís? Muito. Só que a gente tá indo com outra intenção nessa casa, né? Isso mesmo, chegando lá a gente vai explicar tudo pra vocês, não fique pensando que a gente somos um país desnaturado não, tá bom? Chegando lá a gente vai explicar tudinho pra vocês, ó. Fala guerreiros, galera, estamos aqui na casa assombrada, estamos aqui na casa poltergache, certo? Tá isso mesmo, Thaís? A Thaís já veio de dia aqui, né? Já. A gente já veio aqui pra cuidar dos cachorrinhos e hoje eu trouxe o Cauê. Só que é o seguinte, pessoal, trouxe o Cauê pra uma lenda, só que a gente não vai entrar ali. Não vou deixar ele entrar ali dentro, pessoal, porque ali é um local muito pesado, muito complicado, né Thaís? Isso. Pra uma criança poder entrar. Vamos mostrar pra ele tudo por fora aqui e levar ele lá pra conhecer os cachorrinhos. Conhecer os cachorrinhos, porque ele viu o vídeo e ele queria conhecer, né Thaís? Isso aí. Tá feliz, Cauê? Sim. O que você tá achando de ir pra uma lenda? Sim. Hã? Sim. O que você tá achando de ir pra uma lenda? Eu queria muito ir. É? Muito. Não tá com medo? Não. Então vamos lá então. Galera, a gente vai lá agora ver se a gente encontra os cachorrinhos, né Thaís? Isso aí. Vamos ver se ele está por aí. Depois eu vou entrar lá sozinho com a câmera mostrando pra vocês essa casa. É uma casa complicada e eu e a Thaís vai vir aqui de noite. Espera aqui, filho. Né Thaís? Aham. Eu e a Thaís vai vir aqui de noite. Vamos lá ver se a gente encontra esse cachorro. É aqui? É aqui, Cauê. Olha, eu vim esse barracão. Vem. Tá tomando conta aí, Thaís. Vai, mochinha. Aí, ó. A gente veio trazer ração pra você. Cuidado, filho. Você lembra de mim? É, mochinha. Vem, neguinha. Princesa, né? Princesa é seu nome que eu pus em você. Princesa. Não diz seu nome não, filho. Cadê seus filhotes? Cadê? Eles estão grandão já? Será? Faz tempo. Olha aqui quantos vão assim, ó. Olha, gente. Cauêzinho trouxe comida pra você hoje. Eu tenho um senhor ali. O Thiago tá conversando com ele. Ele vem aqui e ele cuida dos cachorrinhos também. A gente tá falando que a gente já veio aqui, né? E a gente já tratou deles também. Vamos colocar, Thiago, a raçãozinha ali pra eles? Cauê, vamos lá tratar dela? Vamos. Vamos lá, mocinha? Vamos lá? Deixa eu ligar pra ração. Vem. Pessoal, eles estão comendo uma carne e um osso ali que o rapaz trouxe pra ele aqui também. Mais gente cuidando deles. Eu acho que é de boa, né? É. Vamos lá, Cauê? Vem, mocinha. Princesa. Vem, princesa. Vem, cuidado dele. Aí. Aí, princesa. Ela tá doida pra que o Cauê abra esse saco de ração. Vamos, Cauê, abre lá. Põe o saco de ração, vamos ver o que ela faz. Põe no chão. Não, põe no chão. Ih, ela vai morder. Pega. Vai, princesa. Eu tava vindo de noite aqui, Thaís. Trazendo essa última caixa aí, bem na entrada lá, soltaram as coisas que o senhor ainda mandou. Ai, que dó. Aí eu parei pra ver, eles correram. Eu tinha, ela tava trazendo outro, deixando o restinho da minha. Ei, isso é caixa de mim. Perto assim, meu amor. É, meu amor. O que você é? Vamos lá, Cauê. Vamos lá, princesa. Cadê os filhotinhos? Os filhotinhos tá aqui, né? Ah, moleque. Você tá comendo aí, seu safado. Nós trouxemos ração pra vocês. Vamos lá, princesa. Igual a mãe, né? Igual a mãe. Olha lá, eles tão comendo ali, ó. Vem, filho. Vem, princesa. Pessoal, é o seguinte, tem um rapaz aqui que ele vem e trata dos cachorros. Ele tá cuidando deles também. Ele tava explicando pra gente que teve um dos filhotinhos que acabou morrendo. E ele também conversou com uma ONG pra ver se castra a princesa, né? Que é a mãe deles. E a gente também tá vindo aqui pra ajudar. A gente conversou com ele. Ele falou pra gente que ali na casa ele não entra, que ali é complicado. Mas que ele vem de dia pra poder pôr água e comida, ração pros filhotinhos e pra princesa. Então vamos lá colocar a ração pra eles lá. Oi? Ó, o Cauê tá abrindo. Tá abrindo? Eu vou abrir só assim, ó. Princesa, você tá com fome? Não põe tudo, não? Porque ele trouxe... Isso. A gente trouxe até meio de filhote, né, Thiago? Eu tô achando que eles ainda não davam filhotinhos. E eles já tão grandão, né? E eles tão enormes. Pode pôr um pouquinho. Não põe a rua, tá? Aí, tá bom. Tá bom? Guarda o... Guarda aqui, Thaís, que ele falou que de vez em quando ele... Ele vem daí, ele dá, né? Não precisa pôr, filho. Senão eles acabam estragando também. E aí, Cauê? Que linda, né? Que linda, mãe. Olha o que eu deixei ali. Eu vou deixar um pouquinho aqui em cima e depois vai colocando, ó. Debaixo da onde, você fala? Aqui, tá aí. Aqui, ó. Gata! Ele tá falando que ele... Como ele cuida das abelhas, de vez em quando ele vem aqui e traz os cachorros. Eu tava explicando, pessoal, que ele conversou até com a onda pra poder... se castrar ela, né? Mas não era ele que tava aqui daquela outra vez que a gente tava saindo. Lembra que a gente encontrou uma pessoa e falou que tava cuidando? Sim. Acho que o pessoal aqui, perto, né? Cuida deles. Que a gente explicou ali, que ali na casa ele não entra. Aham. Olha lá, e ela tava lá. Ela não quis comer o osso lá, não. Do que a ração. Cauê? Vem aqui. E ela gostou da ração, Thiago? O Cauêzinho também é gostadinho aqui, né? Gostou. Só que ali, pessoal, a gente não vai levar ele não. Depois eu vou entrar lá sozinho lá pra mostrar pra vocês. Porque é complicado levar ele mesmo, tá aí. É. Vamos lá? Daí você entra e eu fico com ele pra fora. Vamos lá. Ó, pessoal, a princesa está aqui. Vamos chamar o Cauê pra não tirar a tampa aqui? Vamos. Cauê, vem cá. Pessoal, a gente já vai... Ele tá tentando ali, ó. Olha aqui. Ele tá tentando trazer. Olha o jeito que ele tá tentando trazer. Ah, ele tá trazendo... Os filhotes, ó. É esse aí, Cauê. Vem, vem, ó. Vem. Esse tá de barriga cheia com o meu monte de carne. Vem. Ele não quer, filho. Vai te morder. Vai morder. Vem aqui pra nós tirar a foto, filho, a Tana. Aqui, ó. Tem dois. Esse aí que quer. Pessoal, agora eu vou entrar lá na casa. A Thaís vai ficar ali fora ali com o Cauê. A gente já fez aqui o que a gente veio pra fazer, né, Thaís? Quero trazer a ração aqui pra princesa e pros filhotinhos. E o Cauê ficou bem feliz. Tá lá fora com os filhotinhos. E também fiquei bem feliz de ter encontrado um rapaz aqui que disse que também você tá cuidando, né, Thaís? Isso aí. Então os cachorros não tão abandonados. Eles tão bem. Ela tá até gordona. Os outros já foi até doado, né, Tiago? Tem acho que só três ou quatro filhotes. Ela tá gordona, ó. Não, mocinha? Outro dia eu vou vir trazer mais pra você, tá bom? Vamos lá, Thaís? Vamos lá. Fica com a mãe aqui que eu vou entrar ali gravar. Fica aí com a sua mãe. Pessoal, olha aí a casa. Thaís tá ali com o Cauê. Tá ali com o Cauê, tá conversando com o rapaz ali. Cara, o Mato tá tomando conta. O cara falou que aqui nessa casa ele não chega. Ele só vai ali onde os cachorros ficam pra poder levar comida. Cara, olha aqui. Quem lembra aqui, ó, dessa porta, cara? Licença. Cara. Esse vidro aqui quebrou, meu. Quem lembra que ele foi arrastado, cara? Vou dar uma passada meia rápida aqui, pessoal. Que eu já vim aqui outras vezes. Já gravei pra vocês. Thaís! Que isso? Galera, só dando uma passada aqui meia ligeira pra vocês. Ó, tem um osso aqui. Opa! Pessoal, fiquei todo arrepiado, cara. Aquela casa ali é complicado, velho. Essa casa aqui, ela é puttergast, pessoal. De madrugada, o negócio aqui é complicado. Eu e a Thaís vai estar voltando aqui, vou chamar ela pra gente estar combinando de estar voltando aqui. Se não der certo, a gente está voltando hoje à noite, amanhã ou essa semana a gente vai estar voltando aqui nessa casa. Beleza, pessoal? Mas é isso aí. Vou chamar o Cauêzinho lá, vamos ver o que ele achou de ter vindo na primeira lenda. Espero que vocês tenham gostado. É claro, né, pessoal? Eu não ia colocar o meu filho dentro de uma casa assombrada. Não tem nem possibilidade. Mas trouxe ele aqui pra uma lenda que eu já sabia que daria pra trazer ele pra poder ver os cachorrinhos ali e tudo que é pro lado de fora. Que ele não ia precisar entrar dentro da casa. Então vamos lá chamar ele, vamos ver o que ele achou de vindo na primeira lenda. Calma aí, vamos embora? Vamos. O que você achou de vindo na sua primeira lenda, cara? Muito legal. Você ficou com medo? Não. Não? Você não ficou com medo? Não. Certeza? Eu duvido. Você tem coragem de entrar naquela casa? Sim. Não tem nada? Tem. Tem? Tem. Vamos embora então? Os cachorrinhos são tão fofinhos. São fofinhos, né? E agora ele ficou com a barriguinha cheia, que não trouxe comida, né? Sim. Ele está gigantesco, né? Olha aqui, fala aqui pro pessoal aqui o que você achou de ir na sua primeira lenda. O que você achou de ir na minha primeira lenda? Conta aí o que você achou, você. Eu achei muito, muito, muito legal. Não ficou com medo? Não, não fiquei muito com medo. E o que o... Oi? Você sabe que as abelhas estão atacando? Vai pra dentro. Pessoal, a gente estava fazendo o final ali e o rapaz que cuida das abelhas aqui falou cuidado que as abelhas estão atacando. Nós montamos no carro e estamos vazando. Parece que picou ele, né? Parece que sim. É, pessoal. Por isso que é perigoso a gente trazer o Cauê nessas lendas, né? Ele está até... O rapaz está vindo até atrás lá de carro, ó. Sim. Eu vou até parar aqui pra conversar com ele agora. Para mais pra cima, Thiago. Porque está das abelhas, né? Eu acho que já está longe, né? Mas, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do Cauêzinho numa lenda, deixa aí nos comentários, tá bom? Esquece. Se vocês quiserem que eu venha mais lenda, deixa o like no canal. Esse cara é corajoso mesmo, hein? Corajoso. É nóis. Falou e fui! 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 Fui!